Bom, meninas, como é que eu vou ser aqui a entrada na minha casinha, tá? No meu apartamento. Essa aqui é a entrada, minha porta escura. E quando a gente entra, a gente se depar logo com a cozinha, tá bom? Então, minha cozinha não é muito grande, tá? É um apertamento, tá? Não é um apartamento, é um apertamento. Então, aqui fica a pia, tá bom? A geladeira do meu irmão, meu fogão. Então, é porque eu acabei de chegar no mercado, tá? E a louca jogou tudo em cima do tanquinho. Então, meu tanquinho, a lavanderia, o cesto. Então, essa aqui é minha cozinha aqui. A gente vai abrir, colocar uma janela pra a iluminação ficar bem melhor e eu poder fazer os vídeos de culinária pra você. Então, aqui é minha cozinha. Ainda vou colocar o armário. Ainda, né? Então, eu ainda me mudei, mas pode estar não comprar ainda muita coisa. Então, aqui é minha cozinha e aqui a gente entra, dá pra logo com o primeiro sofá. Aí tem esse sofá. Tem esse espaço aqui, onde é que tá a minha geladeira, tá? Minha batedeira, processador, liquidificador. Então, fica aqui. Tá aqui na sala por enquanto, porque eu não sei quando é que meu irmão vai se desfazer da dele, pra eu colocar a minha. Então, a minha geladeira tá aqui por enquanto. Meu quadro, não apendoei. Piu Piu, que vive com a gente já há 10 anos, tá? Que a gente tem esse passarinho. Né, Piu? Tá vendo? Responde. Piu? Ó, Piu Piu. Então, esse aqui é Piu Piu, pra vocês verem aí, ó. Piu, ele é muito bravinho. Bota o detalhe ali, ele pica. Temos Piu Piu, que mora com a gente há 10 anos já, tá? Meu sofá em três lugares. A casa é toda branca. Tem esse rackzinho aqui, que foi minha estante. Meu irmão coloca as bebidas. Eu coloquei algumas tartas ali. Tem o nosso, tem um rádio. Caixa de som bem potente. Como você sabe que eu adoro o som, pra incomodar bem os vizinhos, tá bom? Então, essa parte aqui, tem a parte de cá, que ali fica a porta do banheiro. Ai, meninas! Fica a porta do banheiro, tá bom? Tem essa parte do lavatório e tem a parte de cá que entra. Só faz ter lugares que estão com algumas roupas. Meu baúzinho, pra eu colocar meus cremes, ainda estão por aqui. Mas ele vai lá pra cozinha, tá? Ali fica algumas coisas do meu irmão. Tá bom, meninas? Aqui é a janela. Tá? Não reparem, porque tem roupa no varal. Vou mostrar pra vocês a paisagem. Estão vendo aqui, beleza? Essa aqui é a minha paisagem, da minha janela. Aqui a gente estende roupa. Esse é o nosso varal. Vocês podem ver, eu moro no último andar. E a paisagem da gente é essa aqui. Essa árvore. Dá pra ver até lá, ó. Tá vendo? Então, aqui. E aqui é a porta dos dois quartos. Esse quarto aqui é o quarto do meu irmão. Tá? O computador dele, o guarda-roupa, a cama dele. E aqui é o meu quarto. Eu tô suando que nem cuscuz. Tá? Então, agora vocês vão conhecer meu quarto. Vamos começar primeiro, assim que a gente entra. Minha caminha. Tá bom? Porque eu comprei uma cama box. Então, essa aqui é a minha caminha. Tá um pouco desarrumada, porque eu toda dói, como vocês sabem. E eu tô dedicada o tempo todo. Tá? Então, essa aqui é a minha caminha. A janela, ela fica bem na janela. Dá pra frente pra outro apartamento. Né? Ali tá o guarda-roupa de solteiro, com aquela bagunça lá em cima. Meu filhotinho tá ali, meu PC. Minha mesa do PC é sempre essa bagunça. Meus quadros eu não coloquei. Minha cadeira do PC, o politicador tá aí em cima. Aqui tá o meu rack. E o engraçado é que eu tive que mudar de quarto com o meu irmão. Aqui ficou meu rack. Eu boto meu rádio. Tenho que pegar as caixas de som que tá lá embaixo na casa da minha mãe. Tá? Meu aparelho DVD. Minha televisãozinha. Tá? E o engraçado foi que eu tive que trocar de quarto com o meu irmão. Por quê? Eu ia ficar no outro quarto. Mas o outro quarto, ele é muito pequeno. E esse daqui é bem maior. Então, os meus trecos não iam dar. Tá? Então, aqui tá minhas bolsas. A foto do meu bebê, é claro, né? Que não podia faltar a foto do meu bebê. Aqui, essa caixinha aqui, eu roubei do meu irmão. Eu não sei ainda o que eu vou colocar nela. Minha caixinha, que eu tô botando o negócio de greguês. Tá? Eu vou chegar essa cadeira pra cá, pra vocês verem melhor. Aqui embaixo ficou essa bagunça debaixo da bancada. Mas depois eu vou arrumar. Porque tem brinquedo de kailane, algumas coisas minhas. Então, ficou essa bagunça aí embaixo, né? Mas aqui está o meu cantinho. Vou chegar bem longe. Meu cantinho ficou ali. As duas lâmpadas. Eu comprei uma lâmpada bem menor. Tá? Meu porta-batom. Meu porta-treco, que a Nayara fez e me deu. Meus pincéis. Meu tripeco, então. Tá aqui caído. Tá? Mais pincéis. Meus crentes ficam ali. Minhas paletas. Creme, que eu vou fazer resenha pra vocês daqui a pouco desse creme. Tá? Então, é isso, menina. Esse aqui ficou o meu quarto, pra vocês verem. Ele é bem amplo mesmo. Tá? Então, esse aqui é o meu quarto. Esse foi o tu pelo meu AP. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. E ele está de volta. Bye, bye.